Música Deputado Federal Agnaldo Ribeiro será o novo ministro das cidades. Em mensagem ao Congresso, o Presidenta Dilma garante que não vão faltar recursos este ano para projetos do PAC, de combate à miséria e para o programa Minha Casa Minha Vida. E você vai ver também. Mais recursos para incentivar a agricultura familiar. Este ano serão quase 150 milhões de reais. Os recursos federais já beneficiaram mais de 12 mil agricultores familiares. Receita Federal registra recorde em número de apreensões em 2011. Nós abatemos o recorde de mercadorias e veículos apreendidos no ano 2011, chegando a 1,5 bilhões de reais em mercadorias. Produção de petróleo e gás no ano passado foi a maior da história do Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi lançada hoje a campanha de prevenção à AIDS no período do Carnaval. A repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. A campanha deste ano quer chamar a atenção de quem? Boa noite, Renata. A campanha deste ano será voltada para os jovens gays. Isso porque, segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 12 anos, diminuiu a porcentagem de casos de AIDS na população dos 15 aos 24 anos. Mas isso não aconteceu entre os gays. Entre eles, aumentou 10,1% o número de casos. No ano passado, por exemplo, para cada 16 homossexuais nessa faixa etária, dos 15 aos 24, vivendo com AIDS, eram 10 heterossexuais na mesma situação. Em 1998, essa proporção era menor, era de 12 para cada 10. Segundo o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, as atividades de prevenção à AIDS acontecem todo ano, mas são ainda mais importantes no período do Carnaval. A campanha, que foi lançada hoje no Rio de Janeiro, também traz materiais para o público em geral e uma chamada inédita para os travestis. A ideia é enfatizar que na empolgação do Carnaval, a camisinha não pode ser deixada de fora. A campanha também vai continuar depois do Carnaval, para conscientizar sobre a importância da realização dos testes de AIDS. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E assista agora um dos filmes da campanha que começam a ser veiculados hoje na TV e na internet. E assista agora um dos filmes da campanha que começam a ser veiculados hoje na TV e na internet. O Brasil pretende chegar em 2015 com menos de um caso de rancenias e para cada 10 mil habitantes. O Ministério da Saúde liberou recursos adicionais para combater a doença nos estados e municípios. O tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde e quanto mais rápido for o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Depois de dois anos de peregrinação em vários médicos, a Genor finalmente descobriu que tem ranceníase. Ele está otimista com o início do tratamento. Estou de cabeça erguida, estou alegre que eu sou curado dessa doença. A Genor tem razão de estar confiante porque a ranceníase tem cura e todo o tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. A doença causada por uma bactéria afeta os nervos da pele. Os sintomas vão desde manchas brancas ou avermelhadas, sem dor, paralisia nos membros e deformidades na orelha, por exemplo. O tratamento é a base de comprimidos. O tratamento para as formas mais disseminadas, ele demora de 12 a 24 doses. E o tratamento, quando ele é mais precoce, só são 6 doses e ele é todo distribuído pelo Ministério da Saúde. Então no posto de saúde o paciente tem todo o controle e acompanhamento desses casos. Esse comerciante, que prefere não se identificar, fez todo o tratamento pela rede pública e está reagindo bem aos remédios. A maior riqueza que o ser humano tem é a saúde. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada melhor que a saúde. Então se está algum problema, procura o médico e é melhor. Eu, graças a Deus, já estou por mais de 3 meses que não tomo as remédios. Não sinto dor mais. Apenas casos mais graves precisam de cirurgia. O irmão de Valdeires passou por 3 procedimentos e a família já vê os resultados. Eu tenho outro irmão que teve essa doença, já se curou, ele é o segundo. E eu estou vendo o resultado, que ele está ficando bom. Quanto mais precoce for o diagnóstico, menor vão ser as sequelas. Menor vai ser a inflamação de nervo, menor o risco desse nervo ser destruído e o paciente desenvolver paralisia. No ano passado, o Brasil registrou 34.800 novos casos da doença. 15% a menos que em 2010. A meta do Ministério da Saúde é continuar reduzindo esse número até 2015. Para isso, decidiu intensificar as ações de combate à doença. Uma delas foi o repasse de 25 milhões de reais para todos os estados. Além disso, 245 municípios considerados prioritários vão receber recursos adicionais para o tratamento da ranceníase pelo SUS. O valor total de mercadorias apreendidas em aeroportos, portos e postos de fronteiras pela Receita Federal bateu recorde em 2011. Foram quase um bilhão e meio de reais. Um crescimento de 16% em comparação com 2010. Entre os produtos falsificados apreendidos, a maior quantidade foi de cigarros. Foram mais de 165 milhões de maços. Tóxicos, medicamentos e armas e munições também estão entre as mercadorias apreendidas. A Receita Federal pretende implantar o Centro de Gerenciamento de Risco Aduaneiro. O objetivo é aperfeiçoar os trabalhos na fronteira. Nós abatemos o recorde de mercadorias e veículos apreendidos no ano de 2011, chegando a 1,5 bilhões de reais em mercadorias. Nós apresentamos aqui em detalhes os tipos de mercadorias apreendidas. Nós ainda temos um volume significativo de cigarros nesse processo de contrabando e descaminho. Nós temos investido significativamente no processo de gerenciamento de risco, obtenção de informações, inteligência, cooperação com outros órgãos da própria administração pública, os órgãos de segurança pública, o Ministério da Defesa, mas também outras administrações aduaneiras internacionais. Então, esse trabalho tem permitido um direcionamento da atividade da aduana brasileira, tanto no processamento de mercadorias na entrada do país, em porto, aeroporto, pontos de fronteira, como também nas atividades de vigilância e repressão. Mário Negromonte deixou hoje o Ministério das Cidades. Quem vai substituí-lo na pasta é o deputado Aguinaldo Ribeiro. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Renata. O agora ex-ministro das cidades, Mário Negromonte, esteve aqui no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff para entregar a carta de demissão. Segundo a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Elina Chagas, foi um encontro tranquilo de aproximadamente 20 minutos. Na carta, Negromonte menciona que foi uma honra ter feito parte do governo da primeira presidenta do Brasil, que lhe possibilitou um enorme crescimento pessoal. Diz ainda que volta à Câmara dos Deputados e vai continuar apoiando o governo. O substituto de Mário Negromonte será o deputado federal do Estado da Paraíba, Aguinaldo Veloso Borges Ribeiro. Na Câmara, Aguinaldo Ribeiro vinha integrando as subcomissões especiais de reforma tributária, de royalties e também do pré-sal. Agora, no início da noite, Aguinaldo Ribeiro deu uma entrevista coletiva e comentou sobre os primeiros pedidos feitos pela presidenta Dilma Rousseff, os primeiros pedidos que ela fez a ele. A recomendação é, sobretudo, nós corrermos para vencer alguns entraves que nós temos. Por exemplo, na questão do Minha Casa Minha Vida, nós temos uma relação com a Caixa Econômica que precisaremos dinamizar ainda mais para dar agilidade a todos esses programas e nós vamos nos dedicar a isso. Aguinaldo Ribeiro toma posse como novo ministro das cidades na próxima segunda-feira. E o Congresso Nacional iniciou hoje o ano legislativo. A presidenta Dilma Rousseff enviou mensagem aos parlamentares pela ministra Glaise Hoffman. A sessão de abertura foi no plenário da Câmara dos Deputados. Os presidentes das duas casas do Congresso, o senador José Sarney e o deputado Marco Maia, participaram da solenidade. Durante a sessão, o primeiro secretário da mesa leu a mensagem enviada pela presidenta Dilma Rousseff. No texto, ela reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a erradicação da extrema pobreza no Brasil. Continuar fomentando o crescimento vigoroso da economia, lastreado em sólidos fundamentos, com a estabilidade macroeconômica, redução das desigualdades, qualificação da força de trabalho, estímulo à inovação tecnológica e investimentos de infraestrutura. As sessões de votações devem começar na próxima semana. Entre as propostas em pauta, o novo Código Florestal, a divisão dos royalties da exploração de petróleo e a lei geral da Copa. O ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência da República, foi o convidado do programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira. O ministro destacou o diálogo com os movimentos sociais e conquistas alcançadas como a defesa dos direitos dos trabalhadores da construção civil, que vai resultar num pacto nacional para a categoria. Temos uma vitória muito importante, Kátia, que foi a realização de uma mesa de negociação na área da construção civil depois daquele conflito ocorrido em Santo Antônio e Giral. Juntamos a área patronal da construção civil, a área sindical e o governo e realizamos uma grande discussão. E agora, no final de fevereiro, lançaremos o Pacto Nacional da Constituição Civil, onde empresários, trabalhadores e governo se põem de acordo com condições decentes do trabalho na construção civil e um avanço muito importante, admitindo a presença de uma organização sindical em cada uma das obras acima de 200 trabalhadores, o que é uma novidade muito grande no país. As empresas que aderem a esse pacto se comprometem ao trabalho decente dentro da construção civil, a evitar qualquer tipo de trabalho, que seja um trabalho constrangedor, um trabalho na linha da escravidão e assim por diante. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência também fez um balanço do Fórum Social Temático realizado em Porto Alegre e que terminou no último fim de semana. O evento recebeu visitantes de toda a América Latina. Segundo Gilberto Carvalho, o Fórum trouxe contribuições importantes para a Conferência Rio Mais 20, que será realizada em junho deste ano, no Rio de Janeiro. Tão importante quanto a participação dos governos é a pressão e a participação da sociedade na discussão do tipo de desenvolvimento que nós vamos ter no mundo. Se é um desenvolvimento consumista, que acaba com a natureza, que explora e que não prepara o amanhã, o futuro, ou um desenvolvimento que cuida da natureza e que também faz inclusão social, que combate as desigualdades. Enfim, são modelos que serão discutidos na Rio Mais 20 e que se discutiu intensamente nesta grande reunião de Porto Alegre. A produção de petróleo e gás no Brasil em 2011 foi a maior do país até hoje. Durante todo o ano foram produzidos aproximadamente 768 milhões de barris de petróleo. Nos últimos 10 anos, a produção de petróleo cresceu 45% e a de gás natural 55%. O ano de 2011 também foi o de melhor aproveitamento do gás natural. Houve aproveitamento de cerca de 92,7% de todo o gás natural produzido no país. As micro e pequenas empresas do Simples Nacional vão poder pagar os tributos relativos ao mês de janeiro até o dia 12 de março. O prazo que venceria no dia 20 de fevereiro foi prorrogado e a alteração vale também para o empreendedor individual. Também foi alterada a data final para a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional, que passa de 31 de março para 16 de abril. Mais recursos para incentivar a agricultura familiar. Este ano serão quase 150 milhões de reais para serem gastos, por exemplo, com a compra de veículos e a construção de estradas. É o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário que incentiva projetos de melhorias de infraestrutura e incentiva a produção no campo. A vida que brota da terra em Planaltina, Distrito Federal. Nas chácaras de 83 produtores rurais, organizados em uma cooperativa, são cultivados principalmente pimentão e tomate. Mas a produção crescente esbarrava em um problema. Não havia maneira de fazer com que os alimentos chegassem ao consumidor final. Por isso, agricultores como Nelson aceitavam a exploração dos chamados atravessadores. O atravessador aparecia aqui direto. Toda vez que ele chegava, ele desvalorizava muito as verduras da gente, abaixava demais o preço. Às vezes o preço era de 20, 30 reais em uma caixa, ele chegava a dar em T10. Nós era obrigada a vender porque não tinha como transportar ele para outra venda. A questão somente foi resolvida quando a cooperativa recebeu um caminhão baú do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agora, a realidade é outra. Todos os dias, o veículo sai carregado para abastecer feiras e mercados do DF. O caminhão, desde quando chegou aqui, ele ajudou a gente assim, pode produzir mais, tem mais clientes para poder entregar, né? E o transporte dele daqui para lá ficou melhor ainda. Além da cooperativa Aprofal, o Pronat, Programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, incentivou a produção em 164 territórios rurais de todo o Brasil. Os recursos federais já beneficiaram mais de 12 mil agricultores familiares, organizados em associações e cooperativas. Este ano, o governo federal vai investir quase 150 milhões de reais para incentivar a agricultura familiar no país. Esse incentivo será nas áreas de logística, comercialização, transporte, criação de agroindústrias, aquisição de máquinas e construção de estradas. Isso, de alguma forma, permite que o agricultor tenha mais perspectiva para produzir mais, para comercializar melhor e, de alguma forma, também agregar valor em renda à sua produção. Já início de fevereiro, a gente possa disponibilizar esses recursos orçamentários para que os colegiados territoriais novamente possam convidar as suas organizações para apresentarem os seus projetos. E a gente possa ter a condição, no máximo, maio ou junho, já ter encaminhado a contratação dos projetos. São 148 milhões, então crescemos orçamentariamente e temos uma grande possibilidade de avançar ainda mais com o Proenche neste ano. Para mais informações sobre este programa, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, disponibiliza em versão impressa e eletrônica uma cartilha com orientações para agricultores rurais que trabalham com agrotóxicos. O objetivo é que eles saibam como evitar intoxicações. O cultivo de hortaliças está prejudicado por causa das fortes chuvas que atingem o país desde dezembro. De acordo com a Embrapa, nesta época do ano, os horticultores enfrentam perdas que variam de 50% a 100% da produção. José Olímpio é produtor de hortaliças no entorno de Brasília. Numa área de 15 hectares, ele cultiva alface, coentro, cebolinha, brócolis, acelga e tomate. As doenças que atingiram os canteiros do horticultor já provocaram este ano queda de 70% na produção. Para ter lucro, o produtor tem que aumentar o plantio, os insumos, o que aumenta também as despesas. Nesse período fica caríssimo, né? Porque o custo dobra, às vezes, é triplica o custo da produção. E sem contar que não chega de boa qualidade, né? Aqui nessa plantação de tomate, a perda foi mais de 70%. Essa quebra na safra é sentida pelo consumidor no supermercado. Para evitar perdas, a Embrapa tem feito pesquisas de espécies mais resistentes às mudanças climáticas. Mas também sugere ao agricultor alternativas para melhorar a produção. A gente recomenda, primeiramente, que o produtor procure inicialmente a Emater, que é quem faz a parte de assistência técnica rural. Ele pode produzir essas hortaliças dentro de uma estrutura fechada, o cultivo protegido, que é o que a gente está vendo aqui. Assim, ele escapa da ação da chuva e, por isso, ele pode ter uma hortaliça de melhor qualidade, como a gente pode ver aqui. Uma hortaliça sadia, com aspecto muito bonito. O produtor também pode conseguir informações para evitar pragas nos manuais e publicações da Embrapa. O material está no endereço eletrônico, que aparece na sua tela. E uma última notícia. 1.250 militares vão ser transportados em uma aeronave da Força Aérea para Salvador. De Brasília, saem 150 militares da Força Nacional. Militares do Exército também serão transportados entre hoje e amanhã para a cidade. O objetivo é manter o ambiente seguro e estável por conta da greve da Polícia Militar da Bahia. O pedido de atuação das tropas federais foi feito pelo Governo do Estado. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.